Recordes quase impossíveis de serem quebrados no futebol mundial. Aqui tem recorde que se tornou algo que parece inalcançável. E a gente que é apaixonado por futebol adora ver os recordes serem quebrados. Mas com esses aqui, talvez nós nunca vamos ver. Meu nome é Alves e no vídeo de hoje vamos falar sobre recordes quase impossíveis de serem quebrados no futebol mundial. Seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o like e ativar o sininho, pois fazendo isso você ajuda o nosso trabalho a crescer. A gente abre a lista com um dos recordes mais bizarros que você vai ver por aqui. A maior goleada em jogos oficiais entre seleções no futebol. Em uma partida válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA em 2002, a Austrália, meus amigos, fez 31 a 0 na seleção de Samoa Americana. E o pior, dias antes a seleção australiana tinha enfrentado Tonga e fez 22 a 0. Ou seja, em dois jogos a seleção fez 53 gols de saldo. Só pra se ter uma ideia da bizarrice, no 31 a 0, Ark Thompson marcou 13 gols e David Zirlac fez 8. Esse jogo foi a maior goleada em um jogo envolvendo seleções na história do futebol e provavelmente nunca será quebrado esse recorde. Até mesmo porque o futebol tem ficado cada dia mais competitivo. A Liga dos Campeões, a UEFA Champions League, virou o xodó de quem é apaixonado por futebol. Tem gente que fala que o torneio é mais importante do que a própria Copa do Mundo. Mas e o recorde de maior artilheiro da Champions? É de quem? Você sabe? A competição tem uma exigência de alto nível e marcar gols na Liga dos Campeões é muito mais difícil do que qualquer outra liga. O que torna mais ainda surpreendente como Cristiano Ronaldo detém o recorde de ser o maior goleador de todos os tempos do torneio. São 141 gols até o momento da gravação deste vídeo, pra segurar o recorde isolado. Enquanto o Messi marcou 125 vezes até o momento e é o segundo colocado. Será que alguém passa Cristiano Ronaldo? Falando em gols, você sabe quem é o cara que fez mais gols em apenas uma edição de Copas do Mundo? É comum a gente olhar as estatísticas da Copa e ver jogadores com 5 gols, 6 ou 8 sendo artilheiro. Pois a Copa é considerada o famoso torneio de tiro curto. Stoicov em 94, por exemplo, foi artilheiro com 6 gols. Em 98, Davorsuk, da Croácia, que fez também 6 gols. Ou Ronaldo em 2002, que foi artilheiro com 8. Mas em 1958, ano em que o Brasil ganhou sua primeira Copa do Mundo, o artilheiro foi francês. E é dele esse recorde que até hoje não foi batido. Juste Fontaine, naquela Copa, marcou 13 gols. Enquanto Pelé, que foi o vice artilheiro, fez 6 gols. Depois de tantos anos, o recorde ainda é dele. E se o assunto é Copa do Mundo, temos mais um recorde envolvendo a competição. O de gol mais rápido da história das Copas. Houveram muitos gols rápidos marcados na Copa do Mundo ao longo dos anos. Mas o recorde de gol mais rápido de todos os tempos é mantido pela lenda turca do futebol, Hakan Sukur. Ele marcou um gol contra a Coreia do Sul na disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo de 2002, em apenas 10,8 segundos, após o apito inicial. Este efeito incrivelmente rápido rendeu a ele um lugar nos recordes da Copa do Mundo. E é altamente improvável que alguém consiga marcar tão cedo e quebrar esse recorde, aparentemente impossível. Agora temos recordes de mais gols em uma temporada por um só jogador. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foram tão geniais em várias temporadas que fizeram parecer fácil fazer gols em um grande número em um ano só. Mas o que Messi fez em 2012 é incomparável, pois a estrela do Barcelona marcou 91 gols em um ano, o que ajudou a conquistar o lugar do livro dos recordes. Foi por causa das incríveis proezas de Messi em marcar gols que ele conseguiu fazer o recorde de maior número de gols marcados por um jogador em um ano, quando ele bateu o recorde de muitas lendas para fazer essa conquista por conta própria. Será quase impossível alguém quebrar esse recorde, o que prova ainda mais como o Messi é diferenciado. O próximo recorde podemos novamente chamar de bizarro e é o do jogador mais jovem a jogar uma partida profissional. Os jogadores de futebol modernos geralmente ficam tão em forma em umidade relativamente jovem, que vimos muitos adolescentes estreando nos principais clubes nos últimos anos. Mas um jogador de futebol precisa fazer algo incrível para quebrar o recorde estabelecido por Maurício Baldivieso. O jogador de futebol da Bolívia estreou profissionalmente aos 12 anos no Clube Aurora, tornando-se o jogador mais jovem em uma partida oficial na história do futebol. Ele tentou a carreira nos gramados depois de se estreia aos 12 anos, ainda jogou em clubes na Bolívia e tentou se tornar um nome maior no futebol do mundo. Ele nunca chegou a atingir o tipo de fama que queria, mas ele ainda mantém orgulhosamente o recorde que manterá seu nome gravado nos livros dos recordes, provavelmente para sempre. Ele desistiu dos gramados em 2017 e está apenas com 25 anos. O próximo recorde provavelmente você sabe quem é o dono, mas a gente vai falar assim mesmo. Você sabe qual a seleção com mais participações consecutivas em Copas do Mundo? Não é fácil se classificar para uma Copa do Mundo, até mesmo porque o que a gente mais vê são grandes países do futebol não se classificarem. Mas o recorde atual e que eu tenho certeza que eu não vou ver alguém passar é o da seleção brasileira, que participou de todas as Copas do Mundo até aqui, desde a criação do torneio. Esse recorde não será quebrado por nenhuma seleção. Pelo menos eu não vou conseguir ver, afinal eu teria que viver mais de 100 anos para ver isso acontecer e o Brasil ainda teria que ficar de fora de uma Copa. Então não vai rolar mesmo, não. Todo mundo diz que a torcida faz a diferença quando está empurrando o time, mas você sabe qual o maior público registrado em uma partida de futebol na história? Hoje em dia muitos estádios grandes diminuíram a sua capacidade devido a problemas de segurança e segundo a FIFA o conforto dos torcedores. Mas isso nunca foi problema para uns anos atrás, quando os torcedores invadiam os estádios e lotavam de canto a canto. O estádio do Maracanã detém o recorde de maior participação em uma única partida durante a final da Copa do Mundo de 1950 entre Brasil e Uruguai. O número registrado foi de 199.854 torcedores. Esse recorde absurdo provavelmente vai durar para sempre por causa da limitação de presença nos estádios nos dias de hoje. Falamos de muitos gols por aqui, mas você sabe qual é o goleiro que ficou mais tempo sem sofrer gols na Premier League? Considerado o campeonato mais disputado do planeta, a popularidade da Premier League não vem à toa. E é um campeonato realmente muito disputado, com momentos emocionantes que fazem com que muitos gols aconteçam em todas as rodadas. Ao longo dos anos vimos cada vez mais gols sendo marcados na Premier League e até as melhores defesas do campeonato não conseguem segurar muito tempo sem serem vazadas. E quem ficou mais tempo sem sofrer gols foi ele, Peter Cech, que foi um muro na frente do gol na temporada 2004-2005 e ficou incrível estes 24 partidas sem sofrer gols. Agora vamos falar sobre títulos. E você, sabe qual foi o maior número de títulos consecutivos na UEFA Champions League? A Liga dos Campeões da UEFA se tornou o auge do futebol de clubes europeus ao longo dos anos e é por causa de sua extrema competitividade que é raro algum clube conquistar várias vezes. Mas a equipe que conseguiu esse feito várias vezes é o Real Madrid, que apesar de vencer três vezes seguidas recentemente, não conseguiu derrubar o recorde estabelecido por sua própria equipe na década de 1950. O Real Madrid detém o recorde de maior número de competições consecutivas na Liga dos Campeões, tendo conquistado o título cinco vezes consecutivas entre 1956 e 1960. O Real era uma equipe absolutamente imparável naquela época e estabeleceu um recorde que dificilmente será quebrado. E qual foi o gol feito da maior distância na história do futebol? Como sempre falamos por aqui, o gol é o grande momento do futebol e é ele que torna o futebol tão incrível. E apesar de termos visto os gols normais e extraordinários a cada ano, o gol de Armir Begovic em 2014 foi algo especial. O goleiro estabeleceu o recorde de marcar o gol de mais longe registrado na história do futebol, depois de seu chute de dentro da sua própria área cair no gol do outro lado do campo. O gol de Begovic foi medido em 91,9 metros e segundo pessoas que estavam no campo, só foi marcado por causa do vento que soprava ajudando a bola a chegar no gol. Isso tudo pra tirar a qualidade do gol do goleirão. Tem coisa no futebol que deixa a gente sem entender o que aconteceu direito quando estamos assistindo de casa. E assim foi a história do cartão vermelho mais rápido de todos os tempos. Conseguir um cartão vermelho no futebol não é nada pra se orgulhar. E embora tenhamos visto muitos cartões vermelhos ridículos sendo mostrados em partes iniciais de jogos de futebol, parece que ninguém pode quebrar o recorde do cartão vermelho mais rápido do ex-jogador e atacante Lee Todd. O atacante conseguiu ser expulso 2 segundos após o início de um jogo, o que lhe valeu o lugar no livro dos recordes para a expulsão mais rápida da história do futebol. A história é bastante curiosa, pois Todd xingou o árbitro quando ele iniciou a partida, com um apito muito alto que segundo o atacante machucou seus ouvidos. Ele xingou e acabou sendo expulso pelo árbitro que não perdoou. O jogador foi expulso com 2 segundos de partida. Pra fechar a nossa lista, temos jogador com mais títulos de Copa do Mundo na história e provavelmente você sabe quem é. Ganhar a Copa do Mundo da FIFA é o auge absoluto na carreira de qualquer jogador de futebol, pois vimos lendas sendo criadas depois de percorrer todo o caminho e levantar uma Copa do Mundo. Mas vencer o torneio várias vezes é algo extraordinário, com pouquíssimos jogadores realmente tendo essa honra. O recorde de jogador que ganhou mais Copas do Mundo obviamente é dele, Pelé, que venceu a Copa do Mundo 3 vezes com a nossa seleção. Não que seja impossível quebrar esse recorde, mas provavelmente ele não vai ser quebrado. Antes de sair do vídeo, ajuda a gente, não esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. E você, lembra de mais algum recorde quase imbatível do futebol? Então deixa sua resposta aqui nos comentários. Meu nome é Alvin e até a próxima. Tchau, tchau.